Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aqui na TV Alviverde. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Pessoal, ontem aí na TV Mancha, a gente peguei um trecho aqui pra vocês do conselheiro Pepe, o Pepe que é bem conhecido aí na torcida do Palmeiras, ele é conselheiro também, e explicou um pouquinho sobre a chapa que vai ter pra bater de frente com a Leila Pereira. Ele explicou um pouquinho pra vocês, vou deixar aí pra vocês assistirem. Não, só comentar pra rapaziada aí que a gente, na última semana, a gente acabou lançando o movimento Palmeiras Avante, um movimento que vem nascendo aí da união de vários conselheiros da oposição. A gente, depois daquela entrevista que a Leila deu, a nossa presidente deu, que todo mundo ficou revoltado, isso parece que chamou a atenção de vários conselheiros dentro do Palmeiras lá, que as coisas não estavam tão legais assim, e a gente vem conversando desde então, e agora na última semana a gente acabou fazendo o lançamento do movimento Palmeiras Avante. em primeira mão a gente não tem, tá pessoal, a gente não tem um candidato ainda pra enfrentar a Leila no final do ano na eleição, mas a gente vai ter, tá, fique tranquilo que a gente vai ter o candidato. Geralmente no Palmeiras os candidatos só aparecem perto do banquete, em agosto, né, de aniversário, a gente quer lançar antes disso mesmo o nosso candidato, tá bom? A gente tá conversando, hoje a gente já conversou novamente com os conselheiros, a gente tem uma agenda bem legal de propostas, a gente já conversou, já jogou até na imprensa aí nos últimos dias a questão do CEO, tanto pro futebol, tanto pro clube social, separado, tá? O CEO do clube social ser um, o CEO que vai tomar conta do futebol ser outro, pra começar a separar um pouco o futebol do clube social, que é uma coisa que muita gente pede. As pessoas falam muito do passado, falam de candidatos, ex-presidentes, esses caras, a gente não tem nenhuma, não tem nenhum, nenhum conchavo com eles pra que eles voltem ao poder novamente, tá, pessoal? Fiquem tranquilos quanto a isso, a gente nem discutiu ainda, nem dentro do grupo a gente discutiu quem vai ser o candidato ainda, a gente tá bem tranquilo quanto a isso, que naturalmente vai aparecer, e o mais importante que é o que a gente passa no grupo lá, que a gente quer passar pro torcedor. A gente quer lançar uma candidatura que se baseia em propostas e não em nome, porque o Palmeiras não tem dono, o Palmeiras não pode ter dono, o Palmeiras não pode ser de uma pessoa só e não pode ser de uma pessoa que tenha dinheiro. O Palmeiras tem que ter propostas, o Palmeiras tem que avançar por causa das propostas, não por causa do dinheiro de uma pessoa. O Palmeiras tem total capacidade de ir pro mercado e arrumar bons patrocinadores, o Palmeiras tem total capacidade de, na sua base, revelar grandes jogadores, o Palmeiras tem total capacidade de lotar o seu estádio em todos os jogos, fazendo uma precificação justa, não fazendo, explorando o torcedor como um todo, fazendo, o Palmeiras tem espaço no seu estádio pra cobrar ingressos de 40 reais, a ingressos de mil reais, que a gente vai ter público pra isso. Então, não tem problema nenhum quem quer ficar no camarote, quem quer ser bem tratado, quem quer sentar na cadeira de ouro, sei lá o que seja, pague por isso. E deixe espaço também pra aquele cara que só quer torcer, que quer entrar lá dentro e quer torcer, como é o nosso caso, da rapaziada nossa da Mancha, só quer torcer. O cara não quer entrar pra ser bem tratado, assim, o cara quer ter o mínimo, quer o quê? Condição de assistir o jogo e ter um banheiro, de repente, pra ir lá, né, mijar, não sei o quê, e acabou. O cara não quer saber o que tem pra comer, o que não tem pra comer, né? E já era, mano. Então, a gente, o Palmeiras não precisa de ninguém que coloque o dinheiro, uma pessoa que tenha no poder o dinheiro. A gente precisa de uma pessoa que siga as propostas e coloque o Palmeiras em primeiro lugar, junto com a sua grandeza. Perfeito, mano. É isso aí. Boa sorte, Pedro. Em breve vai ter o site lá, do movimento, o pessoal acompanhar, vai ter uma interação com torcedores, vai ter tudo isso daí. A proposta seria, acho que você deve ter falado, seria, isso é importante, né, ser um grupo de proposta, do que de nome. Isso. Né, e fazer e colocar em registrar em cartório, né? Gente, não só em cartório, eu acho que mais do que registrar em cartório, Jorge, é assim, quando você deixa público e você deixa claro o que você quer, né, é muito difícil depois você voltar atrás e você falar, olha, não vou fazer, né, mais do que registrar no cartório também, o cara registra e depois só fala, ah, não deu certo, não consegui, pronto. Né, eu acho que é mais o contato com o torcedor, olhar no olho das pessoas e falar. A gente, a nossa intenção é fazer isso. A gente quer partir, igual nós colocamos já do CEO, a gente quer ter um CEO que vai cuidar do clube e um CEO que vai cuidar do clube. Não, eu entendo, mas eu acho que registrando no cartório fica um negócio mais oficial do que declarações na imprensa, na rede, porque tem presidente que foi eleita e que falou um monte de coisas e não fez nem 10%, nem 5%. E aí é o que a gente está falando. A gente não quer ter uma pessoa que seja ela, por exemplo, a pessoa, que é uma pessoa que vai seguir aquilo que está sendo traçado. O que a gente tem conversado muito lá é que tem que ser coisas viáveis. Não adianta querer fazer maluquices, não adianta querer prometer um monte de coisa, que a gente sabe que chegando lá não vai conseguir cumprir. O que a gente quer fazer é uma coisa que é viável, uma coisa que é real e uma coisa que seja aplicável aos poucos. A gente não quer chegar lá de uma hora para a outra e mudar tudo, porque isso não acontece. Primeiro, a gente tem que chegar com uma coisa que é viável. O que é viável? Contratar um CEO para cuidar do clube e contratar um CEO para cuidar do futebol. E aí sim, a partir do momento que esse CEO estiver lá dentro, ele vai começar a identificar as coisas que são necessárias mudar. Não adianta a gente prometer um monte de coisa sem saber o que a gente vai enfrentar quando assumir o clube. Que é o que aconteceu com a nossa presidente. Que depois ela vem, ah, mas eu não sabia que estava assim, eu não sabia... Então assim, não adianta a gente criar uma expectativa em todo mundo falando, ah, a gente vai ser assim, assim, assado. Não, a gente vai criar um plano de trabalho que seja real. Um plano apoiado na realidade do Palmeiras, na realidade que a gente tem hoje no Palmeiras. A gente não quer chegar lá e falar assim, nós vamos prometer um patrocínio de 500 milhões para o Palmeiras. Porque isso é ilusório. A gente quer chegar lá e prometer que, assim, a gente vai fazer o máximo para valorizar a marca do Palmeiras. E como é que a gente vai fazer isso? A gente já tem isso nos nossos estudos, assim. A gente quer contratar uma empresa que faça um trabalho para avaliar quanto vale a camisa do Palmeiras. Quanto vale o backdrop do Palmeiras. Quanto vale o backdrop do Palmeiras em jogo da Libertadores. Quanto vale o backdrop do Palmeiras em jogo do Paulista. Não é falar em valor, simplesmente jogar valores, assim, ah, a gente vai ter um patrocínio de tanto. Não. Rapaziada, é o seguinte, a gente fez um estudo. O estudo diz que a camisa do Palmeiras vale, vamos supor, vale 120 milhões. A gente vai lutar para conseguir mais que isso. Certo? E a nossa expectativa é essa. Não é prometer coisas, sair prometendo um monte de coisa e falando um monte de coisa. É fazer um trabalho correto, um trabalho justo, um trabalho que não crie expectativa nas pessoas. Que a gente mostre a realidade do que vem acontecendo no Palmeiras e aquilo que a gente se propõe para fazer a mudança. Acho que ficou claro aí para vocês, né? Que agora a gente vai ter uma chapa aí para bater de frente com a Leila. Ainda não sabem quem é o candidato, mas vamos ver os próximos capítulos aí. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve lá na TV Mancha também, que eles fizeram a live. Está lá a live completa para você assistir. Bem legal. Grande abraço para todo mundo. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.